Eu queria, pra começar essa nossa caminhada, que ela começa ontem, já foi um período eleitoral, mas hoje começa oficialmente. A gente começa a nossa caminhada, assim como nós começamos todas as caminhadas, assim como a gente seguiu durante as caminhadas, pedindo a bênção e a proteção daquele que é o nosso Criador, o motivo da gente estar aqui. Pedindo as bênçãos de Deus sobre cada um de nós. E eu queria pedir que você pudesse, seu gentil, fechar seus olhos, baixar sua cabeça um pouquinho. Nesse momento você botar o seu coração, a sua atenção, para um pouquinho de conversar, vai ser bem rapidinho. Botar sua atenção pro nosso Criador. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa conduzir os nossos passos, que o Senhor possa conduzir os nossos caminhos, cada pessoa que está aqui. O Senhor fala que quando nós cuidamos das tuas coisas, o Senhor cuida das nossas. E aqui, Senhor, tem pessoas que querem cuidar das suas coisas, querem cuidar dos seus preciosos, das pessoas. Por isso, quando cada um de nós estivermos nas ruas, apresentando esse projeto, pra nossa cidade, que o Senhor cuide da nossa casa, que o Senhor cuide dos nossos, que o Senhor cuide da gente. Não deixe que nem o mal caia sobre nenhuma pessoa que está aqui ou sobre seus familiares. Cubra, Senhor, com as tuas bênçãos, as nossas vidas. Cuide, Senhor, desse projeto, dessa caminhada que é pratíssima. O Senhor sabe bem e conhece a intenção do nosso coração. Mais do que a gente fez. E sabe que a intenção do nosso coração que é. É te servir, através da política. Por isso, nós pedimos. Abençoar essa caminhada. Não deixar que nenhum mal aconteça sobre nenhum de nós. E com a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, nós vamos começar a nossa caminhada. Pai nosso. Pai do céu. Santo e Pai seja o vosso nome. Pai a nós o vosso medo. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia até hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em fedação. Mas me vai nos do mal. Tudo com Jesus. Nada sem Maria. Pedimos a tua intercessão, nossa mãe. Nos cubra com teu ponto sagrado. E cuidai de nós, assim como a Senhora cuidou do menino Jesus. Como uma leão cuida dos seus filhotes. Ave Maria. Cheio de graça, o Senhor é conosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso crente de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Orai com vós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Glória pra cima. É 55. Nós vamos mostrar a necessidade que a gente pode fazer. Muito mais. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Vamos pra cima. Vamos embora. Passamos de volta. São prefeito. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. É de novo. É graça de mim. É do novo. É do novo. É de novo. É graça de novo. Amém. Passamos de frente. Já seja o mundo. Agora eu gostaria de passar o microfone. Amém. Amém. Obrigado.